As crianças são consideradas mais sensíveis ao mundo paranormal do que os adultos, às vezes elas são capazes de ver o mundo invisível com mais clareza, porque sua percepção da realidade ainda não está totalmente formada. Assista esses vídeos, e confirma se você acha que essas crianças, estão apenas usando a imaginação, ou se eles estão realmente vendo algo paranormal. Se você gosta deste tipo de vídeos assustadores, então deixe o seu like para mais vídeos. Vamos começar. Um amigo invisível. Essa câmera de segurança residencial gravou algo perturbador. Há poucas informações sobre as filmagens, mas podemos ver uma criança andando por uma cozinha, quando de repente, ela para para olhar alguma coisa. E o que acontece a seguir, é algo muito estranho. A criança fica olhando para sua frente, como se alguém estivesse bloqueando seu caminho. Ela então começa uma conversa, e isso é quando algo invisível tenta forçosamente tirar os brinquedos da menina. A possibilidade de ser uma criança com uma imaginação hiperativa, não está descartada. Mas a forma como ela interage com o suposto amigo imaginário, é o que assusta a mãe dessa criança. Ela acredita que pode ter sido um fantasma, ou alguma entidade de outro mundo, que tentou à força tirar os brinquedos de sua filha. Quando a mãe perguntou com quem ela estava falando, ela respondeu dizendo que havia um menino na cozinha. Embora este vídeo seja bastante inquietante, a mãe ainda não descobriu a história de sua casa, e acha que pode haver algo além deles morando lá. A cadeira assombrada A origem deste vídeo é desconhecida. A criança que vemos é acordada por alguma coisa, e ela parece estar realmente assustada. No início não dá para perceber o motivo do medo da menina, até que isso acontece. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Felizmente o pai aparece e há tempo de resgatar a menina. Mas o fato de que ela estava olhando para a cadeira antes dela se mover, torna a situação ainda mais arrepiante. Uma mãe preocupada. Uma câmera de segurança grava uma criança dentro de um berço, quando algo aterrorizante acontece. A mãe perturbada postou o vídeo porque não sabe o que pensar disso. Ela estava no mesmo quarto que seu filho, quando ele de repente começou a chorar. Mas foi só quando viu a filmagem, que ela entendeu o motivo. A criança de repente desaparece da visão da câmera, ela parece que foi empurrada por alguma coisa. Mas a verdadeira questão, é o que foi que a empurrou. O berço atrás continua balançando sem cortes, enquanto a criança desaparece do quadro, sugerindo que nada no vídeo foi alterado. Se isso não foi uma falha, então o que foi? Ninguém mais pode ser visto no quarto exceto a mãe e a criança. Ela ainda não descobriu a causa da queda do menino. Agora cabe a você decidir, se isso é algo paranormal ou não. A boneca assombrada. Uma família que comprou uma boneca em um brechó, tem notado estranhas ocorrências desde que a levaram para casa. Eles acreditam que a boneca pode estar assombrada, e é responsável pela estranha atividade que está ocorrendo em sua casa. Desde brinquedos se ligando sozinhos, a objetos que se movem por conta própria, a família agora acredita que eles estão presos em uma casa mal assombrada. E não tem ideia de como parar a atividade paranormal. Um amigo da família sugeriu que acendessem uma vela branca perto da boneca, na esperança de que interrompesse a atividade. Mas quando eles fazem isso, algo muito estranho acontece. A luz da vela misteriosamente se torna mais brilhante, e a atividade paranormal só parece piorar. Algum tempo depois, sua filha estava brincando com a boneca, quando isso é capturado pela câmera. se você ouvir com atenção, quase se pode ouvir o que parece um tapa. Algumas pessoas acreditam que foi a boneca que deu um tapa na menina, e dadas as estranhas ocorrências que presenciaram, os pais também acreditam que sim. Mas qual é a sua opinião? Será que foi a boneca, ou algo escondido por trás do disfarce da boneca? Uma presença paranormal, esta criança é acordada durante a noite, e faz algo que deixa seus pais completamente perturbados. filhos. A filmagem foi feita no meio da noite, quando de repente isso acontece. tibem se cumprir De alguma forma, a criança mantém um equilíbrio perfeito em cima do berço. Os espectadores acreditam que ela está tentando alcançar uma entidade paranormal dentro do quarto. Se é algo malicioso ou não, é desconhecido. Mas dada a situação perigosa em que a criança se encontra, alguns acreditam que uma presença sinistra é responsável pelo comportamento do menino. Embora não tenhamos certeza se é algo paranormal, o grito penetrante da criança é certamente alarmante. Não se sabe muito mais sobre o vídeo, mas a filmagem em si é suficiente para sabermos que o ocorrido naquela noite é mais do que estranho. Uma mãe descobriu três profundos arranhões na bochecha de seu bebê de um ano, depois de acordá-lo de uma soneca. Os ferimentos inexplicáveis em seu filho, levaram seu noivo a verificar a câmera do bebê. E foi isto que eles descobriram. Ao revisar a filmagem, eles afirmam ter visto uma sombra misteriosa, passando rapidamente pelo berço do bebê. Antes de desaparecer completamente, a mãe já havia acordado com uma sensação de asfixia, e o proprietário da casa afirma que o antigo inclino havia tirado sua vida lá. Agora o casal pretende juntar suas economias e procurar uma nova casa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar para mais vídeos. Obrigado por assistir. E até breve.